Eu acho que a gente é teimoso, curioso e teimoso, e é baseado nessa curiosidade e na teimosia que nasce nossa construção. Então, tipo, eu vejo toda essa molecada que hoje acredita que é possível viver não só de música, o que eu acho que é mais legal também é que eles pegam a carreira do Emicida, que eu disse nas músicas, e transformam isso numa metáfora pra qualquer coisa da sua vida, independente de qual seja o seu sonho. Sabe, acho que a coisa mais bacana, se a gente pode chamar isso de pós-Emicida no app brasileiro, é que pós-Emicida o tema virou possibilidade, entende? Antes a gente ficava refletindo muito sobre a problemática que cercava a gente. Depois, a gente, hoje, não, depois é hoje, onde a gente insiste que a gente pode ser maior do que esses problemas. Acho que esse tipo de visão é fundamental até pro Brasil de hoje.